Estamos de volta com o plantão de sábado, cadê o anãozinho? Vamos trabalhar, anãozinho! 1h19 Se prepara, anãozinho, anãozinho tá indo pro SBT, né? Felizmente o anãozinho, o Silvio Santos tá levando o anãozinho Anão, tá bom Anão, 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 tá bom Chega de choro Deixa o anão, anão, deixa ele Bom, bairro, deixa ele Tá bom, gostei dessa música, foi boa Deixa o anão E o Mário tá sofrendo também Olha, olha, o Mário Acabei de receber uma mensagem no celular Do seu Ambroso Ele reviu a matéria aí, né, do Ponto Solidário Diz que ele viu, que agora sabe quem é você Diz que achou você mais bonito do que ele imaginava E o Mário, o cara que é fã É o Mário Labafero, nosso sonoplasta Olha o nosso twitter.com Barra TV Alagoas, aproveita pra acessar também E passar informações ou sugestões pra vocês, tá bom? Agora não vai embora, mas a gente vai trazer um outro mascote Carlos, Eugênio, Sampaio, bom dia Bom dia, bom dia Não, boa tarde, a gente fica meio perdido aqui no estúdio, né? É verdade, é verdade Bom dia, boa tarde pra você, tudo bem? Tudo jovem Prazerzão tê-lo aqui mais uma vez Hoje é amanhã Amanhã é o grande dia Dia 31 Então vocês vão pro tabuleiro do Martins Como é que as pessoas devem, então, esperar Carlos, Eugênio, o pré-vida em suas casas? Isso, amanhã, a partir das 10 horas da manhã Vamos estar lá no tabuleiro do Martins Nas ruas da Paz Na rua São José E na rua Nova Brasília Você que faz parte da família pré-vida Esteja com o seu carnê Acenando pra gente E outra coisa Como é o pré-vida da alegria Estejam muito alegres Muito felizes Exatamente Pra receber prêmios E receber a nossa equipe Exatamente Então vamos só relembrar, então, os nomes das ruas Pra quem tá em casa agora Poder reforçar que a rua dele É a que vai estar recebendo aí o pré-vida da alegria A primeira rua é a rua da paz A rua da paz Certo A segunda rua é a rua São José E a terceira rua é a rua Nova Brasília A quarta rua você não vai falar Porque vai depender muito da participação A quarta rua é a rua da família mais alegre Mais feliz Muito bem Você que é cliente pré-vida Ah, eu não sou dessas três ruas Não sou da rua da paz Não sou da rua São José Não sou da Brasília Mas você que é do tabuleiro Vai ver a nossa caravana passando A gente vai estar passando Você vai estar assinando o seu carnê E a família mais alegre Mais feliz vai ganhar um prêmio Exatamente Eu soube que vai ter muito mais prêmios Nessa agora No pré-vida da alegria Desse do tabuleiro do Martins O que é que vai acontecer? Vai Dessas três ruas As famílias que estiverem em dia com pré-vida Alguns vão ganhar outras lembranças Outros prêmios Doa Vai ter os quatro prêmios Que é da rua mais alegre Que são as outras três ruas E vai ter essas outras lembranças Esses outros prêmios do pré-vida Então quer dizer que além dos quatro prêmios Das três ruas que você já citou E a quarta rua que vai depender da pessoa mais feliz Mais alegre, mais animada Que pule, que participe com vocês Também vai ter outros prêmios Para umas lembranças Para as pessoas também Se estiverem em dia com pré-vida Além assim Vai ter o prêmio com uma geladeira Vai ter o fogão O microondas e a lavadora Além disso vai ter outros prêmios Para quem está em dia com pré-vida Poxa vida Então vai ser muito legal Vai ser um festão Começa aqui horas Para que todo mundo possa se agendar A partir das dez horas A gente mudou o horário Por causa da logística Por causa desses novos prêmios Certo Então a gente começa a partir das dez horas De passar nessas três ruas E no tabuleiro Esteja na porta de casa Faça chuva, faça sol A gente vai entregar prêmios E interagir com vocês Cliente pré-vida Muito bem Então prepare-se dia trinta e um domingo agora Dez da manhã Está em dia com pré-vida Dá tempo ainda Será que dá tempo Dessa hora, uma e meia Acho que já fecharam, né? Já Quem não pôde aproveitar Mas pode para a próxima Pode para a próxima E quem ligar para a loja Ligar para o calcente nosso O 3305-1700 Quem participar mais O bairro que participar mais É o bairro que vai ser sorteado Agora, a gente passou a semana toda avisando Esteja em dia Compre o seu pré-vida Deixe atualizado o seu cadastro Agora, quem está nessas ruas E quem é de tabula do Martins Vai estar participando Muito bem Então, vamos lá Boa sorte Sucesso para vocês aí Em breve está chegando aí A caravana do pré-vida Pintando o set Com alegria para você Nesse domingão A partir das 10 da manhã Não sai de casa não Espera aí a turma chegar Caldo de Urgênio Sucesso para você Pré-vida Muito mais vida para você Muito mais vida para você Pré-vida da alegria Muito bem, Caldo de Urgênio Fica à vontade aí, tá bom? Um abração Sucesso para você